Os Heróis do Olimpo, o Filho de Netuno, capítulo 37, Purse. Aviões ou canibais? Sem discussão. Posso preferir dirigir o Cadillac da avó de Zhang todo o caminho até o Alasca com ogros atiradores de bolas de fogo na sua cola em vez de estar sentado em um luxuoso Ghost Twin. Ele já havia voado antes. Os detalhes estavam vagos, mas ele se lembrava de um Pegasus chamado Blackjack. Ele já havia estado em um avião uma ou duas vezes. Mas um Filho de Netuno, ou Poseidon, tanto faz, não deveria ficar no ar. Toda vez que o avião passava por um ponto de turbulência, o coração depois se acelerava e ele tinha a sentença de que Júpiter estava os derrubando. Ele tentou se focar na conversa de Frank e Hazel. Hazel estava consolando Frank, dizendo que ele tinha feito tudo o que podia pela sua avó. Frank o tinha salvado dos Lestrigões e os tirados de Vancouver. Ele tinha sido inacreditavelmente corajoso. Frank a mateve sua cabeça baixa como se ele estivesse envergonhado por ter estado chorando. Mas Percy não o culpava. O pobre garoto tinha acabado de perder a avó e ver a sala de casa pegar fogo. Em que desrespeito a Percy, eu estava derramando algumas lágrimas, mas não por coisas que o fariam parecer fraco. Especialmente quando você acabou de se defender de um exército de ogos que queriam te comer como café da manhã. Percy não conseguia se recompor do fato de que Frank era um parente distante. Frank seria o que? O sobrinho de milésimo grau? Muito estranho de se dizer. Frank se reagozou a dizer o que exatamente era o dom de sua família. Mas antes que eles voarem para o norte, Frank os contou sobre sua conversa com Marta na noite anterior. Com Marte. Na noite anterior. Ele explicou a profecia que ele não tinha emitido quando ele era um bebê. Sobre sua vida estar vinculada a um pedaço de lenha e como ele pediu para que Hazel cuidasse disso para ele. Gold Stream é uma marca do mais caro já tinha um particular do mundo. Um pouco disso, Percy já havia descoberto. Hazel e Frank obviamente tinham compartilhado muitas experiências loucas. Quando tinham desmanhado juntos, eles tinham feito algum tipo de acordo. Ele também explicou o porquê mesmo agora, por força do hábito, se mantinha verificando o bolso do casaco. E por que ele ficava tão nervoso acerca do fogo. Por isso, ele não podia imaginar que tipo de coragem Frank tinha tomado para embarcar em uma missão, sabendo que uma pequena chama poderia extinguir sua vida. Frank, ele disse, eu estou orgulhoso de ter você ao meu lado. As orelhas de Frank ficaram vermelhas. Com a cabeça baixa, seu corte de cabelo militar formava uma flecha afiada negra apontando para baixo. Juno tem algum tipo de plano para nós. Sobre a profecia dos sete. Sim, você julgou. Eu não gostava dela como era. Eu ainda não gosto dela como Juno. Riz enfiou o pé debaixo de si mesmo. Ela estudou por-se com seus luminescentes e olhos dourados, e ele se perguntou como ela poderia estar tão calma. Ela era a mais jovem na busca, mas ela sempre estava os mantendo juntos confortáveis. Agora eles estavam voando para o Alasca, onde ela tinha morrido uma vez antes. Eles tentariam libertar tantos que poderiam levá-la de volta para o mundo inferior. No entanto, ela não demonstrava qualquer medo. Isso fez por-a se sentir bobo por estar com medo da turbulência. Você é um filho de poceido, não é? Ela perguntou. Você é um semideus grego. Você agarrou seu colar de couro. Comecei a lembrar em Portland, depois do sangue de Gorgono. Foi voltando para mim lentamente desde então. Há outro acampamento. O acampamento meio sangue. Apenas dizer o nome fez por-se sentir-se quente por dentro. Boas lembranças que foram tiradas dele. O cheiro dos campos de morango no sol quente de verão. Fogo de artifício iluminando a praia no 4 de julho. Sátiros tocando a solta de pá na fogueira todas as noites. E um beijo no fundo do lago de Canoade. Outro acampamento. Jesus repetiu. Um acampamento grego. Deus disse. Se o Octavion descobrir. Ele declararia a guerra. Desse Frank. Ele sempre teve certeza de que os gregos estavam por aí. conspirando contra nós. Ele pensou que o Percy era um espião. É por isso que Gorgono me enviou. Disse Percy. Ah, eu quero dizer. Não para espionar. Acho que foi algum tipo de troca. Seu amigo Jason. Eu acho que ele foi enviado para o meu acampamento. Em meus sonhos eu vi um semideus que poderia ser ele. Ele estava trabalhando com alguns outros semideuses em um navio de guerra voador. E eu acho que eles estão indo para o acampamento Júpiter para ajudar. Frank bateu nervosamente na parte de trás do seu assento. Marte disse que Juno quer unir os gregos e romanos para combater Gaia. Mas caramba, gregos e romanos têm uma longa história sangrenta. Jesus respirou fundo. Isso é provavelmente porque os deuses os mantiveram separados tanto tempo. Se um navio de guerra grego aparecer no céu. Acima do acampamento Júpiter. E Runyon não souber que é amigável. Sim, concordou Percy. Temos que ter cuidado com a forma que explicaremos isso quando voltarmos. Se conseguirmos voltar, disse Frank. Pode ser sentido com relutância. Quero dizer, eu confio em vocês. Espero que vocês confiem em mim. Eu me sinto bem. Eu me sinto tão perto de vocês dois. Como com qualquer um dos meus velhos amigos de um acampamento meio sangue. Mas com os outros semideuses, em ambos os acampamentos, lá vai haver um monte de suspeitos. Risa fez algo que não estava esperando. Ela se inclinou e o beijou na bocheça. Foi totalmente um beijo fraternal. Mas ela sorriu com tanto carinho que isso desarmou Percy. É claro que nós confiamos em você, disse ela. Somos uma família agora. Não somos Frank. Claro, disse ele. Eu ganho um beijo? Casey riu. Mas havia uma atenção nervosa nisso. Enfim, o que fazemos agora? Percy respirou fundo. O tempo estava se esvaiando. Eles estavam quase na metade do 23 de junho e amanhã seria a festa da fortuna. Eu tenho que entrar em contato com um amigo para manter a minha promessa a ele. Como? Frank disse. Uma dessas mensagens de Iris? Ainda não está funcionando, Percy disse com a tristeza. Eu tentei a noite passada na casa de sua avó. Sem sorte. Talvez seja porque as minhas memórias ainda estão confusas. Ou os deuses não estão permitindo uma conexão. Espero que eu possa contratar meu amigo e meus sonhos. Outra turbulência o fez agarrar seu assento. Abaixo dele, as montanhas cobertas de nave romperam um corredor de nuvens. Eu não tenho certeza que posso dormir, disse Percy. Mas eu preciso tentar. Não podemos deixar ela sozinha com os ogros ao redor. Sim, disse Frank. Ainda temos horas para voar. Pega o sofá, cara. Percy assentiu. Ele tinha sorte de ter Iris e Frank olhando por ele. O que ele lhes disse era verdade e ele confiava neles. Na estranha, aterrorizante, horrível experiência de perder sua memória e ser arrancado fora de sua antiga vida, Reed e Frank foram os pontos positivos. Ele se esticou, fechou os olhos e sonhou que estava caindo de uma montanha de gelo em direção ao mar frio. O sonho mudou. Ele estava de volta a Vancouver, em pé na frente das ruínas da mansão Zing. Os latirões tinham ido embora. A mansão estava reduzida a uma concha queimada. Uma equipe de bombeiros estava arrumando seus equipamentos, se preparando para sair. O gramado parecia uma zona de guerra, com crateras fomegantes e trincheiras de tubulações de irrigação estouradas. Na borda da floresta, um cão peludo negro gigante estava andando ao redor, frejando as árvores. Os bombeiros o ignoraram completamente. Ao lado de uma das crateras, ele leva-se um ciclope em jeans enormes, botas e uma camisa de flanela gigante. Seu cabelo castanho bagunçado estava respingando com chuva e lama. Quando ele levantou a cabeça, seus olhos marrons grandes estavam vermelhos de tanto chorar. Perto, ele gemeu. Tão perto. Mas ele já foi. Partiu o coração de Paul, seu virador e a preocupação na voz do cara grande. Mas ele sabia que eles tinham apenas alguns segundos para falar. As bordas da visão já estavam se dissolvendo. Seu alasca a terra além dos deuses. Paul se imaginou que quanto mais ao norte ele fosse, mais difícil seria para se comunicar com seus amigos. Mesmo em seus sonhos. Tyson, ele chamou. O ciclope olhou ao redor freneticamente. Posse? Irmão? Tyson, estou bem. Estou aqui. Bem, não realmente. Tyson agarrou o ar como se estivesse tentando pegar borboletas. Não é possível vê-lo. Onde está meu irmão? Tyson, eu estou voando para o Alasca. Eu estou bem. Eu vou voltar. Basta encontrar ela. Ela é uma harpa com pernas vermelhas. Ela está se escondendo na floresta em torno da casa. Encontraram uma harpa? Uma harpa vermelha? Sim. A proteja, ok? Ela é minha amiga. Leve-a de volta para a Califórnia. Há um acampamento de semideudos na Oakland Hills. O acampamento Júpiter. Encontre-me acima do túnel Colquedoc. Oakland Hills, Califórnia. Túnel Colquedoc. Ele gritou para o cachorro. Senhora Leira. Temos que encontrar uma harpa. O uf. Disse o cão. O rosto de tarde começa a se dissolver. Meu irmão, você está bem? Meu irmão, você está voltando? Sinto saudade de você. Sinto saudade de você também. Você tentou fazer manter a voz normal. Vejo você em breve. Basta ter cuidado. Há umas hastas de gigantes marchando para o sul. Diga a Anabete. O sonho mudou. Foi serviço nas colinas do norte do acampamento Júpiter. Olhando para o campo de Marte e Nova Roma. No forte da legião, trompas estavam soprando. Campistas se esforçavam para se reunir. O exército de gigantes estava à esquerda e à direita de Pursi. Centauros com chifres de touro, os nascidos da terra de seis braços, e ciclopes malignos em armaduras de sucata metálica. A torre de cerco dos ciclopes lançavam a sombra em todo o pé dos gigantes Polibodes, que sorria para o acampamento romano. Ele andava ansiosamente por todo o morro, soltando cobras dos seus dreadlocks verdes, e com suas pernas de dragão pisando as árvores de pequeno porte. Em sua armadura verde azulada, as faces decorativas de monstros famintos pareciam piscar nas sombras. Sim. Ele riu, plantando seu tridente no chão. Soprem suas pequenas tropas romanas. Eu vim para destruí-lo. Seno. A górgora saiu dos arbustos. Seu cabelo verde de limão de vibra e colete do bagarmate remexeu-se obviamente com um esquema de cores de gigante. Sim, senhor. Disse. Gostaria de um filhote de cachorro com cobertura? Ele ergueu uma bandeira de amostras graves. Ah, Polibodes, que tipo de cachorro? Ah, eles não são realmente filhotes. Eles são pequenos cachorros quentes e enrolos crescentes. Mas eles estão havendo essa semana. Bah! Não importa, então. As nossas forças estão prontas para dar cá. Ah! Seno recuou rapidamente para evitar ser esmagado pelos pés do gigante. Quase. Foda-se a uma. Uma gasquete. E metade dos ciclopes deles pararam em Napa. Algo sobre um touro vinícola. Eles prometeram estar aqui amanhã à noite. O quê? O gigante olhou ao redor. Como se apenas observasse que uma grande parte do seu exército estava faltando. Gá! Aquela mulher ciclope vai me dar uma úlcera. Touro vinícola? Acho que havia queijos e biscoitos também, disse Seno aproveitosamente. Embora o bolo é morte, tenha um negócio muito melhor. Poderbots arrancou um carvalho do chão e atirou para o vale. Ciclopes, diga-vos, Seno. Quando eu destruir Netuno e assumir os oceanos, vamos negociar um contrato de trabalho dos ciclopes. Mas a gasquete vai aprender qual o seu lugar. Agora, quais as notícias do norte? Os semideuses foram para o Alasca, disse Seno. Eles vão direto para o norte. Ah, a pequena morte, eu quero dizer. Não o nosso prisioneiro-morte. Embora, eu acho que eles estão voando para ele também. Poderbots respondeu. É melhor que Alcine o Paupe, o filho de Netuno, como prometeu. Eu quero ela correntar dos meus pés, para que eu possa matá-lo quando for o momento oportuno. O seu sangue cairá como a água das pedras do Monte Olímpico e despertará a mãe terra. Alguma palavra das Amazonas? Só o silêncio, disse Seno. Mas ainda não sabemos qual a vencedora do duelo de ontem à noite. Mas é apenas uma questão de tempo antes que outra era para evalecer e virem nosso auxílio. Ah, Polibot desestradamente arrancou algumas vibras fora do seu cabelo. Talvez seja melhor esperar então. Amanhã entardecer é a faixa da fortuna. Até então devemos invadir com Amazonas ou não. Nesse meio tempo cava em tricheiras. Montamos acampamento aqui em terreno alto. Sim, grandioso. Estranho no seu com as tropas. Filhote de cachorro com cobertura para todos. Os monstros aplaudiram. Polibot abriu as mãos na frente a ele, tendo vale como uma foto panorâmica. Sim. Sobrem suas pequenas trompas semideuses. Logo o legado de Roma será destruído pela última vez. O sonho desvaneceu. Pol se acordou com uma sacudida quando o avião começou a descer. Jesus colocou a mão em seu ombro. Dormiu bem? Petit se sentiu meio grogue. Quanto tempo eu cheguei fora? Frank estava no corredor enrolando sua lança e o arco novo em seu saco de esqui. Poucas horas, disse ele. Estamos quase lá. Pol se olhou pela janela. Uma brilhante entrada do ar se aperteava entre as montanhas nevadas. Ao longe, uma cidade foi esculpida em um ermo, cercada por uma festa verde luxuriante. Em um lado, engeladas praias negras do outro. Bem-vindo ao Alasca, disse Riso. Estamos além da ajuda dos deuses. Tchau, tchau. 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 Tchau.